Você gosta de livros de negócios? Diversas pessoas têm se transformado através de best-sellers de marketing, finanças, empreendedorismo, etc. Porém, vamos até a livraria, compramos um livro sensacional e o deixamos mofar em nosso estante. Isso porque muitos têm preguiça de ler ou não têm tempo suficiente. E você? Está ocupado demais para ler sobre negócios? Se é o caso, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que sem estudo, sua carreira não vai muito longe. E a boa é que existe uma alternativa para os muito ocupados. Afinal de contas, nem todo mundo gosta de ler, mas todos amam aprender. E se fosse possível estudar 50 livros de negócios por ano, gastando aproximadamente 10 minutos por semana? E numa plataforma única e 100% gratuita? Já se imaginou absorvendo esse conhecimento e colocando tudo em prática? Seria como mergulhar na mente dos grandes gênios do mundo dos negócios na velocidade da luz. Sua carreira nunca mais seria a mesma. Você conhece a Pipelearn? É uma plataforma que transforma livros de negócios em incríveis treinamentos. Criamos materiais como vídeos animados, resenhas, resenhas, e-books e audiobooks. Assim, estudantes, profissionais e empreendedores podem aprender todos os principais conceitos de livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, estratégia, finanças, inovação, marketing e vendas, e liderança. E tudo isso num único lugar, de graça. Basta criar uma conta em Pipelearn.com para explorar a biblioteca de negócios em vídeo. Pipelearn, a nova forma do conteúdo. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.